O Araguaia Notícias está aqui junto ao anfiteatro da Assembleia Legislativa para acompanhar a posse. Está aqui a prefeita de São Félix, Janaíusa, que veio para também dar felicitações aos deputados que apoiam a região do Araguaia. Janaíusa, é importante nós estarmos aqui para reforçar a importância dos nossos deputados em ajudar o Araguaia. Com certeza, Couto. Inclusive o doutor Eugênio, nosso representante nato da região Araguaia, é uma pessoa que é maravilhosa para nós, doutor Eugênio, do coração, coração bem araguaiano mesmo, aquele coração do bem, um parlamentar que fez um grande trabalho e a população reconheceu e devolveu a ele em forma de votos. Além do deputado doutor Eugênio, a gente veio aqui agraciar também o deputado Max Russo, o nosso deputado, muito municipalista, que ajuda os municípios do Mato Grosso por inteiro. Então, é hora de felicitações a todos os 24 que estão assumindo hoje aqui, desejar boa sorte, muito trabalho e que ajudem o Araguaia. Aliás, prefeito, a boa notícia de ontem é que foi liberada a licitação da orla turística de São Félix da Araguaia, uma das cidades mais belas do Araguaia, que presenta o governador Mauro Mendes para a cidade de São Félix do Araguaia. Verdade, a orla do nosso Araguaia em São Félix do Araguaia vai ser um implemento ao turismo que cresce todos os dias naquela região e complementando a pavimentação assótica também, que o governador Mauro Mendes já licitou o projeto e vai licitar a obra em breve. Muito bem, Janaílza, obrigado por estar aqui, ela participando com muitas outras autoridades. Nós temos aqui vereadores de Barra do Gaste, todas as cidades do Vale do Araguaia participando desse evento importante para a Assembleia Legislativa. E vai começar agora, obrigado prefeita, olha lá. Vai começar agora então a posse dos deputados na vigésima legislatura da Assembleia Legislativa. O Araguaia Notícia, que faz a integração da região, deseja boa sorte aos deputados que têm integração com o Vale do Araguaia. Max Russe, Thiago Silva, Eugênio Paiva, a Janaína Riva, que façam um grande trabalho pelo Araguaia com apoio do governador Mauro Mendes.